Educação Adventista, há 127 anos educando para a vida. São mais de 200 mil alunos em 500 escolas em todo o Brasil. Matricule seu filho e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade. Ou então, indique 5 amigos e seu filho estuda de graça o ano todo. Faça a sua matrícula, venha em vários cupons e concorra a esse show de treinos. Está vendo? Na Educação Adventista é só vantagem. Corra! Vagas limitadas!